E aí galera, vocês vão se perguntar, mas que ventilador é esse? É uma salada que eu fiz em 2016, cara, eu tava sem grana, precisando de grana, né? Começando calorzinho assim, 2016 pra 2017, vamos então fazer uma mistura A base é do ventilar aeroscadense, a coluna é o pegui de um Ronywell, aquele consigo velocidade Muito adoro americano, importado, a grade é do ambiente repelente versão 2, que é a já mais fechada, né? E com a hélice cortada, a hélice é do ventilar aeros também E, vamos ver aqui, tem mais aqui, ó, capa da Fiat, da Fiat, no caso, Fiat, tá? E isso aqui eu usei pra prender mesmo, porque aqui, no caso, era um Fiat com botão no motor, né? Então ficava um bato do rombão, que é um buraco, então eu tive que capar Esse rabicho é da Ronywell também, ó Como eu falei, tinha um Ronywell, só que ele tava sem as grades, só com o motor Sem glese, sem pedação, sem nada, só com a coluna e o motor Aí eu tirei o motor, o motorzinho dele era bem fraquinho, só 55 watts E botei... Botei nesse... Fiz essa mistura, essa salada Cara, ficou muito bom, cara O motor é da Arno, tá? O motor é do Arno, ambiência repelente Que tava também sem a capa e sem a hélice Eu fiz um mix Eu sempre fui muito bom com a adaptação, galera Se você soubesse o ventilador que eu consigo fazer com misturas de peças Sabe? Nossa, é cada coisa linda que fica, entendeu? Ó, deu barulhinha Essa coluna, ela também tem controle remoto Mas o controle remoto já se perdeu há muito tempo Nem sei Esse ventilador eu vendi por 100 reais Uma cliente eu vendi em 2016 Ela me trouxe pra arrumar só esse ano Olha quantos anos durou, né, gente? O motor dele ainda é com cobre Não é o latão Vamos ligar ele aqui Ele tem 5 velocidades, ó A mais fraquinha Como o ventilador, esse motor, só funciona com 3 velocidades Eu tive que fazer meio que uma adaptação Pra ele conseguir funcionar em todas essas 5 velocidades Uma adaptação bem calculada, bem adaptada mesmo Pra não ficar gambiado Eu não trabalho com isso, né Trabalho com adaptações, não gambiado Eu odeio gambiado Então o negócio aqui foi, né Fazer uma adaptação na ligação do motor Na velocidade do branco Só são 3 velocidades Desse motor que eu adaptei 5 velocidades No caso, puxa 5 fios no chicote Mais um interruptor do motor, né Isso aqui também eu colei, tá, gente? Isso aqui eu peguei numa... Essa coisa da Arna Eu peguei numa grade do Arna Livio, tá? Só tirei ali e colei de novo Ah, gente, não ficou ruim, não Ficou bem bom, ó Bem silencioso Aí funciona, ó Vai aumentando em todas as velocidades Né, ó Aí vai aumentando E aí refresh Esse Power Cool seria o forte Deu um de desligo o LED E botar o motor na cabeça Ah, ficou... Espera aí que eu... Ele ficou muito bonito Muito top A cliente gostou muito Muito Ah, pediu pra mim Adaptar o radar Pra controlezinho nele Eu falei como é que posso fazer isso Acho que comprar aquele radar Que a coluna dele Tem bastante espaço ali dentro Vou botar aqui esse coisinho De ventilador de teto mesmo Vai ficar uma friação ali dentro Vai ficar um monte de frio Mas vai ficar legal Porque o controle... O radar do controlezinho dentro Do painelzinho da parede... Da coluna, no caso, dele Não serve mais Não funciona mais Mas, enfim É isso aí, galera Só queria mostrar esse ventilador Que é uma... Foi uma... Uma adaptação que eu fiz Uma das, né Tem outras também Mas, praticamente, né Graças a Deus não estragou É bom não estragar Prefiro um ventilador que demore Pra me consertar Pra vir pra me consertar Do que um ventilador que venha toda hora Pra me consertar Porque ele fica ruim, né, galera Aquele ventilador que tu arruma, arruma, arruma Fica dando defeito Eu não gosto disso Eu prefiro que o ventilador fique com o cliente Anos e anos Do que ficar vindo toda hora pra mim Porque ele fica ruim A pessoa, às vezes, até pensa, né, tá? Será que o cara arruma mesmo? Será que ele arrumou mesmo? Então, eu prefiro, né, que fique com a pessoa Aquele que fique com a pessoa Aquele que fique com a pessoa 16, 17, 18... Três anos e dois meses pra cliente Sem nenhum problema E ainda tá sem problema Eu só veio com... Eu preferi trocar a bruxa Porque elas já estavam meio que com uma... Querendo dar uma folga ali Ficar Então, só isso, galera O resto tá tudo bom Não mexer em fusível térmico Nada, nada, nada Tudo bom Só queria mostrar pra vocês Esse modelo mesmo Que foi uma adaptação minha Que eu gostei muito de ter feito Um... Tipo, um milkshake Uma salada, né, como dizem Vou desligar aqui E ele também tem função... Vamos ver se foca Não, muito Tá aqui Esse um, dois, quatro e oito É um horário Muito bom Recomendo, é muito bom Recomendo, no caso, né Não tem como recomendar Porque esse modelo É uma mistura Mas... Tem gente Esse modelo da Ronawell Que é S5 Velocidade Esse modelo da Ronawell Eu peguei só dois Pra arrumar, cara É bem difícil Ver por aqui Pelo meu bairro Mas tem gente que tem Aí, isso aqui é um tímetro Programa ele Pra desligar Depois de uma hora Depois de duas horas Depois de quatro horas E depois de oito horas Ele desliga em qualquer velocidade Se tu programar Desliga Aqui Desliga ele por geral Desliga toda Que é o desliga geral Então é isso, galera Só vou mostrar Minha salada Que eu fiz lá em 2016 Né Finalzinho de 2016 Diz seu comentário Se gostou dessa salada Se você também faz salada Costuma fazer adaptações Mó, faro Seu modelo que vocês fizeram Diz sua opinião De vocês Lembrando que opiniões Ofensivas Eu não irei aceitar Sempre ressaltando isso É isso aí, galera Só queria mostrar pra vocês Chegou pra me arrumar Esse ventilador Meio Arno Meio Honwell Meio Cadence Meio Fight É É isso aí Valeu, gente É isso aí Tchau 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 Tchau